Armas de fogo e munições foram apreendidas com um homem durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária. A fiscalização foi realizada na BR-259 em Governador Valadares. Deixa eu chamar o Ivan Duarte pra ele contar. É Ivan, se não tiver posse, se não tiver porte, a arma estiver sem registro, aí complicou mesmo, né? Pois é, Nicomédias, vamos explicar direitinho esta situação. Este homem que foi preso, ele tem 31 anos de idade. A Polícia Militar Rodoviária fazia uma operação de fiscalização de trânsito na BR-259 quando deu ordem de parada para este veículo. O motorista, ao ser abordado, disse que ele era atirador esportivo e que teriam três armas de fogo no porta-malas do carro. Os policiais, então, questionaram a qual clube de tiro que ele era filiado. O motorista respondeu que reside em São João do Manteninha e que o clube de tiro a qual ele pertence está sediado em Mantena. No entanto, ele teria ido a um outro espaço adequado para essa modalidade de esporte em Coronel Fabriciano. Os policiais, então, disseram que por não estar em rota e horário compatível com a permitida pela legislação para deslocamento de quem tem esse tipo de esporte, né, permitido a fazer esse tipo de esporte, disse que ele não poderia fazer aquele trajeto e o homem acabou preso por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais, então, apreenderam uma pistola calibre 9, uma espingarda calibre 357 e uma outra espingarda calibre 22. Além disso, foram apreendidas 349 munições, sendo 300 intactas e 9 deflagradas, Nicomedes. É, o que acontece aí, Ivan, nesse caso é que precisa ter uma guia chamada guia de trânsito ou guia de tráfego, né, que precisa ser paga, é uma forma de mostrar o deslocamento do ponto A para o ponto B. E, normalmente, eu estou falando isso com propriedade porque eu também sou habilitado, né, para a prática desse esporte. Então, você saindo do ponto A para o ponto B, você precisa estar especificado, né, você tem que pagar uma guia exatamente na hora que a autoridade te parar. Até aí, o CAC fez certinho, ó, eu sou o CAC, estou com a arma assim, sem sensação. Identifica, entrega tudo a guia, se tiver tudo certinho, libera. Como está fora da rota, aí tem toda essa burocracia que vem sendo discutida, né, pelas forças de segurança juntamente com os clubes de tiros e demais representantes da categoria a respeito da facilitação desse transporte, né. Se ficar comprovado depois que era isso realmente, que ele foi realmente lá no clube, as armas são devolvidas sem nenhum problema, mas é bom evitar esse tipo de aborrecimento. Obrigado ao Ivan Duarte.